Bom, eu estava alguns dias pensando no que gravar, e eu não tinha ideia de nada, porém eu precisava iniciar uma série nova, até porque eu sei que vocês amam uma série aqui no canal, e eu tava com muita vontade de gravar algo relacionado a Naruto. Mas como eu já gravei muitas coisas de Naruto, eu tava bem enjoado, até que eu tive a brilhante ideia. Que tal eu gravar o melhor mod de Naruto, mesmo ele não atualizando mais e sendo antigo? E daí que surgiu a ideia de eu gravar Minecraft Naruto Storm 4. É, só quem é das antigas vai lembrar desse mod. Então bom que se inicie a nossa série de Naruto Storm 4. Hoje iremos iniciar uma nova jornada aqui no mundo de Minecraft. E eu diria que essa vai ser uma das melhores jornadas de todas, até porque estamos jogando a Naruto Storm. Pra quem não sabe, a Naruto Storm foi por muito tempo a melhor addon de todas para Minecraft. E até hoje, na minha opinião, ela é a melhor addon de Naruto. Porém, o criador não faz mais addon, por isso que essa addon não atualiza mais. E é por isso que eu voltei aqui nos primórdios do Minecraft e vou fazer uma nova saga aqui na Naruto Storm. Até porque o meu objetivo é zerar essa addon. Eu já começo aqui com alguns kits iniciais, tipo essa Lucky Block, essa lojinha onde eu posso estar comprando alguns itens. Esse meu ramen e até mesmo isso daqui que ensina a jogar addon. Porém, a parte legal mesmo é que se eu apertar shift duas vezes, aparece um menu. E nesse menu tem várias coisas. Eu posso estar escolhendo meu clã entre Uzumaki, Uchiha, Ryuga, Akimichi e Senju. Tem missões do Naruto clássico até Boruto. Aqui tem o sistema de biju, onde eu posso estar conseguindo capturar algumas bijus. Tem o espinha, onde eu posso estar pegando meu elemento e eu peguei o elemento água. Bom, é um elemento até que legal, né? Eu queria um elemento de vento, um elemento de raio, mas água é um elemento legal. Tem o rank, que eu posso ser Genin, Chunin, Jonin e Kage. E também tem a loja, onde eu posso conseguir vários itens, tipo ferramentas, suplementos e armaduras. Bom, mas vamos parar de enrolação e vamos escolher o meu clã, que no caso vai ser o clã Uchiha. Desse jeito eu ganho o Sharingan de um Tumoi e também o elemento de fogo. Mas agora eu vou abrir minha Lucky Block e espero que venha um item bom. E que isso? Eu peguei o modo Sanin do Jiraiya. Nossa, do Jiraiya não, né, galera? Dorotimaru. Será que eu já posso usar esse modo Sanin? Não posso. Eu tenho que ter 400 de chakra natural. O bom que eu já vou aproveitar e vou ter que derrotar alguns ninjas, galera, pra estar conseguindo alguns chakras. É bom que tem esses ninjas aqui, ó. Vou tudo usar eles como farms. Já era. Tá, mas eu peguei esses chakras, galera, porque agora eu preciso fazer uma Crafting Table. Mas não é uma Crafting Table normal. Fazendo uma Crafting Table normal e juntando com esses chakras, eu faço a Crafting Table da Adam. Que no caso é essa Storm Table. E nela aqui tem a evolução do meu Sharingan, que eu preciso de Omega Chakra. Que se faz com esses mini chakras. E também tem várias outras coisas que eu posso estar conseguindo fazer. Então aqui na minha frente tem uma vila. Vou ver se eu consigo achar algum ferro e também alimento, né? Até porque não dá pra andar sem comida aqui no mundo de Naruto. Mas eu acho que nessas vilas aqui, galera, não deve ter nenhum tipo de ferro, cara. Uh, mas tem isso daqui, ó. Talvez isso daqui possa ser bem útil, rapaziada. Eu vou tentar invadir... O quê? Alguém já invadiu? Nossa, ainda explodiu isso. Então quer dizer que tem mais de uma pessoa morando aqui nesse mundo. E pelo visto eu já tô atrasado. Como eu já tô atrasado, eu não vou perder tempo e vou tentar pegar o máximo de feno possível. Porque desse jeito eu vou ter pelo menos um pouco de comida. Eu acho que eu acabei de encontrar essa pessoa que tá vivendo aqui no mundo comigo. Ô, 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 foge de mim não, foge de mim não. E aí, meu mano, como você... Você já tá fazendo uma história? Óbvio, cara. Eu tô derrotando todo mundo. Ah, mano. Eu não tô cuidando ainda do Mizuki aí, mano. Mano, por que, véi? Você não consegue derrotar o Mizuki, cara? Tá muito forte, cara. Eu tô com uma biju e esse cara... Como assim, velho? Cara, eu tô conseguindo derrotar esse bicho, velho. Mano, o que você tá usando, cara? O que você tá usando, falando sério? O que você tá usando, velho? Eu tô usando o Rasengan, cara. Não, Rasengan é triste, né? Eu tô usando o Sharingan, cara. Você quer dizer que você é o Uzumaki, então? Ah... Não? Eu sou Ryuga. Você não é Ryuga, senão você não teria biju. Eu uso o Uzumaki e tenho biju, cara. Você não vai brigar. Ah, tá. Eu sim, sou o Uzumaki, né? Tá. Mano, foi uma boa eu descobrir que é você que tá vivendo aqui nesse mundo, porque eu sei que você já passou ali na frente. Eu queria saber se você conseguiu pegar algum tipo de ferro pra nós negociar, velho. Cara, ferro não. Mas por que você queria ferro? Pra fazer uma kunai. Velho, eu não tenho ferro. Tá de boa, tá de boa. Não, mano. Eu quero fazer um desafio pra você, agora que eu já sei o seu clã, cara. O que você acha que daqui um dia do Minecraft, que no caso é 20 minutos da vida real, a gente vai fazer uma batalha pra testar os nossos clãs. E eu descobri que quem tá vivendo aqui nesse mundo é meu amigo Klau. É a primeira vez que eu tô jogando Minecraft com ele, cara. Eu quero testar as habilidades dele. Como eu descobri que ele pegou todos os ferros, eu vou ver se eu consigo tá comprando alguma arma aqui na loja, né? Até porque vende ferramentas. Ui, eu consigo. Eu consigo tá comprando uma kunai, cara. Ah, é isso que eu vou fazer. Eu vou comprar uma kunai aqui. Já vou aproveitar e fazer os meus pães. Eu liberei o jutsu. Galera, eu liberei o jutsu. Nossa, será que eu liberei o jutsu de água também? Liberei. Liberei o jutsu de água e o jutsu de fogo. Estilo fogo. Shuriken flamejante e estilo água. Bola de água. Cara, eu tenho estilo fogo e tenho estilo água. Então eu posso dizer que eu tenho a combinação perfeita. Tá, deixa eu testar aqui esse estilo água aqui nesse bicho. Vamos ver. Ah, não é tão forte. É, estilo água é bem... Ruizinho, né? Vamos ver o estilo fogo. Tá, estilo fogo já é um pouco mais forte. Fora que eu posso ficar flotando esse ataque. Mas compensa mais eu ficar farmando aqui na kunai, né? Eu dou muito mais dano. Tá, eu vou tentar derrotar esses bichos aqui. Uh, e eu vi que o Tihra já dropa esse Mega Chakra. Então pra evoluir o meu Sharingan, compensa mais eu derrotar alguns do Tihras. Então é isso que eu vou fazer, galera. Eu vou tentar derrotar alguns bichos que tem clã. Tipo esse Senju aqui, que é bem poderoso. Eles é o clã mais forte. Tanto que eles... É bem fortezinho aqui, mas eu consigo derrotar. Boa, derrotei. Nossa, ele já me deu o Omega Chakra. E aqui tem outro Senju. Então com certeza eu vou derrotar esse Senju aqui. Sharingan de dois tumois, feito. Pra evoluir pra três tumois, precisa de mais Omega Chakra. Mas vamos equipar agora o meu modo aqui? Então toma, galera. Me deu mais vida. Ah, tá bem legal. Eu também ganhei três Luke Storm. Luke Storm, né? O meu inglês tá bem ruim. Vamos abrir aqui e vamos ver se eu ganhei algo melhor. Oh, ganhei um Karma, galera. Ganhei um Karma e muitos Jutsus. Muitos Jutsus não, né? Muitos Chakras. E o meu próximo objetivo de hoje é conseguir liberar o Sharingan de três tumois. Que aí desse jeito eu vou ficar um pouquinho mais forte. Uh, tem o Chakra Up, galera. Agora meu Chakra vai até 275. Boa. Mas eu... Ah, mano. Sério que você vai vir me enfrentar, velho? Mas talvez seja mais lucrativo. Ao invés de eu ficar farmando com esses mobs, eu fazer o modo história, galera. Até porque eu tô no Naruto clássico ainda. Vamos pra missão 1. Nossa, eu tenho que derrotar um Zetsu. Olha que tristeza, velho. Já era. Foi derrotado. Vamos ver a missão 2. Ah, é. A missão de eu derrotar esse ninja aqui. É, as missões é um pouquinho difícil, galera. Não é tão fácil assim, não, cara. Mas tem que ver se o drop vale a pena. Pelo que eu lembro, o drop vale muito a pena. Derrotei. Vamos lá, Mizuki. Deixa eu derrotar esse mano aqui. Cara, por algum motivo parece que meu Sharingan 1 Tumoi tava dando mais dano do que esse, cara. Ó, força 3. Deixa eu usar o 1 Tumoi. Acho que a força nem conta, galera. Será que é uma força maior, mano? Vou falar que esse aqui é bem sem sentido, se for. Nossa, com certeza. Meu Sharingan de 1 Tumoi, ele é quebrado, galera. Olha a força disso. Nossa, é mais um dos motivos de eu continuar usando esse Sharingan e evoluir pro próximo. Então vamos pra próxima missão, que no caso é a missão 4. Eu tenho que derrotar o Iruka-sensei pra me tornar um ninja. Já era. Derrotado. E agora eu vou me tornar um ninja, é óbvio. Mas aqui no Rank, é, eu ainda não liberei o Rank Genin. Deve ser por isso que eu não tô conseguindo. Talvez essa próxima missão... Ah, vai ser nessa missão que eu vou me tornar um Genin, galera. Pronto. Vamos ver se agora eu me tornei um Genin, galera. Rank. É, eu ainda não me tornei um Genin. Bom, então eu não sei o que eu tenho que fazer pra me tornar um Genin. Mas eu sei que eu tô chegando perto das missões do Zabuza. E fazendo a missão do Zabuza, eu posso tá conseguindo a espada dele. Que é uma espada bem roubada. Então vamos ver. Uh, aqui ó, já tô lutando contra os ninjas da névoa. Já era. E vamos esperar chegar na missão do Zabuza, que se eu não me engano é a próxima. Uh, já chegou o Zabuza. Chegou o Zabuza. Tá, esse aqui já é um ninja bem mais forte, galera. Ele tá tirando até que bastante dano. Mas boa, consegui derrotar o Zabuza e ele não dropou a espada dele. E agora é o Zabuza e o Haku. Agora já é uma missão mais difícil. A vida deles tão bem mais forte, galera. Talvez eu nem consiga derrotar eles com esse Sharingan aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Nossa, vou ter que fugir. Talvez eu consiga só se eu combar muito, galera. Mas eu não posso tomar muito dano. Ai, já tá começando a ficar difícil. Boa, falta só o Zabuza. Uh, derrotei e dropou a espada. Olha essa espada aqui, galera. Que espada mais linda. Bora que ela dá 15 de dano. Vamos ver se com esses drops aqui eu consigo tá evoluindo o meu Sharingan. Mas eu acho que vai ser bem difícil. Nossa, só dois chakras, galera. Aqui nesse início, então, compensa mais eu farmar derrotando pessoas de clã do que fazendo o modo história. Porque tá muito ruim esse drop. E as missões já tá começando a ficar difícil. Eu vou aproveitar que aqui tem um Senju. Já vou derrotar ele pra tentar pegar esse drop. Só que ele não para de girar. Ele tá achando que é um Blade Blade. Já era, foi derrotado. Eu vou aproveitar e vou derrotar esse outro Senju que tá aqui na frente também. Já era. Eu acho que derrotando esse Uchiha aqui, eu já consigo tá pegando os drops. É, eu não consegui. Então eu vou ter que achar mais um Senju por aqui. Pronto, encontrei mais um Senju. Derrotando esse Senju, eu consigo tá evoluindo o meu modo. Sharingan de 3 tumoi, feito. Espero que esse olho seja mais forte do que o de 1 tumoi. Vamos ver. Uh, já me deu mais vida. E a minha força é força 4. Eu acho que deve ser mais fraco de força. Porém, ele é bem mais rápido e etc. Então compensa mais eu tá usando esse modo. É, mas ele é mais fraco de força. Mas é também porque o Ryuga é muito forte aqui nessa addon, galera. Olha isso, o nível de força do Ryuga. Pronto, derrotei o Ryuga. É, mas os Zambus eu consigo derrotar bem fácil. Então tá bem de boa. Vou continuar usando esse modo. E também cheguei no nível 10. Uh, liberei Genjutsu, galera. Se liga. Ah, esse daqui é da hora. Vamos ver se eu liberei mais um Jutsu aqui do tipo fogo. Liberei. Jutsu bola de fogo. Toma. Ó, estilo fogo é da hora, galera. Agora vamos ver aqui com estilo água. Ó, liberei o tubarão de água. Deve ser um Jutsu forte, galera. Vamos ver. Estilo água, Jutsu tubarão de água. Toma. Nossa, dá um dano legal, galera. Dá um dano realmente legal, cara. Só que o que eu não gosto do estilo água é que ele fica soltando essas poças, né, mano? Isso acaba sendo bem ruim. Vou aproveitar e também vou abrir essas Lucky, né? Só pra ver o que vem de bom. Uh, Kusanagi, galera. Eu acho que eu peguei a Kusanagi, cara. Deixa eu ver. Katana Kusanagi. Com certeza eu vou usar ela, galera. Mesmo ela sendo mais fraca, eu vou continuar usando essa espada. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas a Kusanagi é a espada do Sasuke. E é a minha espada favorita. Então, com certeza, eu vou estar usando essa espada, cara. Vamos continuar abrindo esse daqui. Uh! Abaseada. Agora eu tenho o Double Click. Se liga. Mano, eu tô ficando muito forte. Isso no primeiro dia. Eu já tô virando um absurdo. Eu acho que já tá na hora de eu desafiar o meu amigo Klau, mano. Ô, parceiro. Eita, mano. Eu não te ativista, mano. E aí, como você... Eu tô com um susto, mano. Ô, você me perdoa, mano, pra chegar te assustando, cara? Nossa, mano, não perdoa. A gente vai resolver isso aqui na mão, viu? Ah, eu ia te chamar agora pra gente fazer uma luta. Vamos lutar, véi? Bora, bora. Ô, antes de tudo, vamos só aproveitar que tá de noite. Vamos só dormir aqui em alguma dessas camas aqui, só pra ficar de dia, véi? Beleza. Demorou. Vou dormir aqui já, então. Bora lá, mano. Eu tô pronto. E você? Eu também. Você tem Kunai? Eu tenho... Mano, eu tenho Kunai. Eu tenho Kusanagi. Eu tenho a espada dos abos, tá ligado? Mano, esse cara aqui é muito viciado, mano. Você sabe, cara? Mano, eu tô tão viciado. Eu sou surtudo, cara. Mas aí, você tá pronto? Só medindo, só medindo uma coisinha. Pra que eu uso esse chakra, velho? Eu tenho muito chakra. Qual chakra? Chakra normal e ômega também tenho. Nossa, é pra você evoluir seu modo. Você não sabe fazer a crafting moda, né? Não, como é que faz? Não. Se você tem que pegar um mini chakra e deixar em volta de uma crafting moda normal pra evoluir os seus modos, cara. Eu deixo você fazer isso antes da gente lutar, véi. Bom, mano, eu tô pronto, velho. Bora? Então vai, no já. Quando você falar já, eu vou lutar. 3, 2, 1, já. Tá, toma aí. Tomou. Vamos aí. Não tá dando dano? Nossa, então será que você é forte mesmo? Nossa, eu não tô tomando dano, mano. Você não tá tomando dano? Não. Nossa, o abijão é muito forte. E na porrada? Na porrada, você toma. Na porrada, é outra coisa. Na porrada, você toma, né? Mas eu também tô vendo muito dano do seu na porrada. Você tem regen, não tem? Não. Não tem? Ainda não. Tá. Nossa. Nossa, nossa, você é muito forte. Que isso? É o mestrezinho do combo. Ai, cara, essa matéria tá épica. Para de fugir. Ai. Quanto de vida você tá? Quanto de vida você tá? Um pouquinho menos que a minha metade. Mano, eu não sei quanto é a sua metade. Ah, é cinco. Nossa, você tá com cinco? Ô, mano, você lutou muito, cara. É porque eu tô de chariga de três tumores, velho. Senão eu venceria, cara. Quanto de vida você tá? Não, senão você venceria... Quarenta. Nossa, é muito... Cara, eu vou falar o porquê eu venci essa luta. Além do Uchiha ter muita resistência, você aprendeu a evoluir os seus modos agora, né? Eu evolui já o meu duas vezes, mano. Mas agora que você aprendeu a jogar, eu acho que você vai ficar forte, mano. Até porque você... É de inchuriki, né, cara? E você é de inchuriki do quê? Do Son Goku? Son Goku, Son Goku. Nossa, você vai aprender um jutsus muito roubado, mano. Você vai aprender jutsus do estilo lava, velho. Caraca, deixa o inimigo preso, velho. É, é isso aí mesmo. Mas, bom, eu não posso te ensinar muito. Eu vou estar aí fora que eu vou continuar minha jornada, demorou? É nóis. Bom, rapaziada, eu consegui vencer minha primeira luta, mano. Mostrei que o Uchiha tá um pouco forte. Mas o problema é... Eu evoluí meu modo duas vezes. Ele evoluiu apenas uma. E ele é de inchuriki. Mano, vai ser bem difícil continuar essa jornada. Mas eu tenho fé nos poderes dos Uchihas e eu sei que eu vou ser o mais forte.